Então galera, lembram que eu falei aqui que a comunidade de Ben 10 está crescendo muito mais, muito bem? Pois é galera, já surgiu um novo parceiro aqui do canal, que é o canal Relógio Esquisito. É uma dupla, né? É uma coisa nova, toda inovadora. Porque é uma dupla que faz esse canal. É o PeeWee e o Lime. Eu já conheci os caras, eles são muito gente boa, muito da hora. Eles tem um canal todo focado em Ben 10 e eles tem cada uma série, né? Tipo, todo dia eles tem um episódio novo de determinada série, por exemplo. Na segunda ele faz análise dos episódios, tá ligado? Eles assistem os episódios do clássico, aí comentam sobre. Aí também eles fazem curiosidade às 10, aí tu faz react, joga, aí tem Omnicast. Mano, é muito da hora esse canal, viu? Ele tem poucos inscritos ainda, mas ele merece muito mais. Então bora ajudar, viu galera? É sério, se inscreve lá no canal dele que eu tô fazendo parceria com os caras, eles são muito da hora, viu? O que que tá esperando? Link na descrição, viu? E comenta lá no último vídeo deles. Vim pelo Daniel Leite. Sejam bem-vindos, exploradores e viajantes omni-planetários. Eu sou o Daniel Leite e hoje iremos explorar o planeta natal e a espécie do Feedback, um condutoide de teslavor. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, os condutores são originados da nebulosa teslavor. Teslavor sim, não é um planeta, mas sim uma nebulosa que pra quem não sabe, as nebulosas são nuvens formadas por poeira cósmica, hidrogênio e gases ionizados a partir de restos de estrelas que se desintegraram. E teslavor é uma área com aproximadamente 60 anos-luz de diâmetro, ou seja, é muito diâmetro mesmo que tem, contendo altos níveis de descarga estática e comporte principalmente de gases ionizados. Lembrando que essas informações aqui são retiradas da Omniverse Brief, que é como se fosse uma ficha de Omniverse que tem várias informações sobre o planeta, espécie dos aliens, entendeu? Tem tudo ali, a gente pode usar aqui como informação. E é claro, também tem as informações que os diretores revelaram aí, o Derek Chaywatch revelou sobre os aliens. Beleza, vou estar usando aqui nessa série. Aí a palavra teslavor vem do famoso físico Nikola Tesla, conhecido por seu trabalho em manipulação elétrica, e o sufixo vor é derivado de vorare, que significa devorar em latim, que faz sentido com a espécie, os condutores têm que absorver a eletricidade, absorver, devorar, entendeu? É essa relação que tem no nome. E semelhante a esse, semelhante a referência ao Nikola Tesla, temos o planeta do Zamperi, que é a espécie do anfíbio, que o nome é Teslós, entendeu? Vem da mesma referência ao Nikola Tesla. Mas e os condutores, como é que são eles? Bem, na série a gente é apresentado ao Feedback, né, como o único condutore que aparece na série, e a gente já sabe bem como é a aparência dele e tudo mais, só que vocês sabiam que o Derek Chaywatch confirmou que os condutores podem ter diferentes estilos de cabelo usando suas antenas? Sim, a gente pode usar como exemplo o visual do Feedback do Five Years Later, né? O Kuro, ele fez aí o visual do Feedback com as antenas diferentes, a gente vê aí que sai dos ombro, as antenas dentro, entendeu? Então isso faz parte dos diferentes estilos de cabelo usando as antenas dos condutores, entendeu? E também temos aqui do The Hawk Down, ele fez um estilo bem diferenciado mesmo, a gente vê aí que ele colocou muito mais antenas, entendeu? Então isso significa que cada condutore tem um estilo diferente ali, não é que nem, por exemplo, o Feedback, o Feedback, o cabelo dele é mais hipster, porque faz sentido com ele que ele é mais despojadão e tudo mais, todos os condutores eles têm um estilo ali de cabelo diferente e é bem interessante isso. Já sobre o comportamento dos condutores, mais uma vez, informação da Omniverse Brief, os condutores não são seres sociais, os machos da espécie são carregados negativamente, enquanto as fêmeas são carregadas positivamente. Se muitos machos ocuparem a mesma área por um longo período de tempo, o arco resultante pode destruir todos eles, e o mesmo se aplica às mulheres, ou seja, eles não podem passar muito tempo juntos, com um tempinho assim, curto, pode ser, mas se for um longo período de tempo, não, eles vão fazer BOOM! Ou seja, não pode ter uma festa de condutores ali, tá ligado? Uma hora ou outra, se eles passarem muito tempo ali, eles vão explodir, acabar explodindo, entendeu? Então como as consequências dos grupos sociais são potencialmente devastadoras, os condutores tendem a ser criaturas solitárias. Isso é bem bad pra eles, né? Eles não podem trocar uma ideia, eles não podem ficar perto, eles têm que estar sempre longe, duas, pra não explodir. Isso meio que a gente pode ter uma reflexão aqui do que a gente passou, porque teve o distanciamento social aí, né? Por causa do que aconteceu no mundo, e meio que os condutores passam a mesma coisa que a gente passou aqui, entendeu? Então não fica aí a reflexão, né, galera? Mas sobre o feedback, vamos falar do feedback, né? O nosso condutóide do Omnitrix. Ele não parece, né? Ele não tem um conceito aí dos condutóides. Os condutóides, sendo assim, que tem esse distanciamento social, eles se mostram ser criaturas bad, Só que o feedback não é bad, entendeu? Ele é todo espojadão, como eu falei. Por que disso? Por causa que o feedback, como eu falei aqui nos meus vídeos, Eu fiz vídeo sobre o feedback, né? Falando sobre as vibes dele nesse vídeo aqui, que é o feedback é o Androga. E também eu fiz o vídeo falando do feedback do Fantasmático, que eles são o quê? Arens Full Blow. Isso mesmo. Como complemento pelo co-criador da Man of Action, o Duncan Roleal, Todo aren do bem tem aquele 1% de DNA humano que resulta na personalidade do bem, a memória, essas coisas, entendeu? Por isso que todos os arens, eles são 99% a espécie do aren, com 1% do DNA humano do bem. Menos o feedback e o fantasmático no clássico. Eles são os arens diferentes, então, tipo, o feedback, o bem se sentia bem quando estava transformado no feedback. Claro, ele tinha a personalidade do bem, só que tem uma coisa a mais, entendeu? Por causa que ele se sentia melhor quando era no feedback, entendeu? Uma coisa assim. E isso faz com que ele seja diferentão aí da raça deles, quando faz por causa que ele é o ápice da espécie e tudo mais. E ao contrário do fantasmático, né? O fantasmático, o bem se sentia mal por causa dos esquerdas, a parcela dos esquerdas ali. Agora falando sobre a dieta, o que é que os condutóides comem? O que é que o feedback comem? Será que ele comem um cheeto escondido aí pra ninguém saber? Bom, os condutóides é esse alimento de redemoinhos e correntes de partículas de alta energia próximas a protoestrelas. Pra quem não sabe, as protoestrelas formam-se pela construção de uma nuvem molecular gigante, o meio estelar. Essas nuvens compostam de hidrogênio e hielo principalmente, a partir de determinado momento, em regiões mais densas da nuvem, formam-se glóbulos que, por sua vez, colapsam por conta do seu próprio peso. São corpos que estão ali próximos à nebulosa, os condutóides acabam se alimentando delas. E com isso a gente pode considerar que, como eles moram numa nebulosa, tá implícito aí que os condutóides, eles podem sobreviver no vácuo de espaço. Pra finalizar aqui, galera, vamos falar das curiosidades da espécie. Os condutóides, eles viajam facilmente através do teslavor, usando diferenças mínimas de voltagem pra se propelerem. Ou seja, eles devem ter aprendido muito rápido, assim, a viajar por teslavor, por causa que eles têm que ficar longe, né, num do outro. Aí devem ter aprendido rápido, né, a se distanciar um do outro. Sai daqui, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu não quero explodir não, entendeu? E acredita-se que os condutóides, eles podem ser cruciais pra formação estelar, embora essa teoria ainda não tenha sido comprovada. É muito da hora isso, né, cara? Tipo, imagina aí, toda a formação estelar foi feita pelos condutóides. Tá, não foi confirmado isso aí, não foi. Mas se fosse uma teoria verídica, isso é muito da hora, né, saber que os condutóides são responsáveis pela formação estelar. E o Derek J. White, certa vez, afirmou que a aparência de um condutóide é, na verdade, traje de contenção. No entanto, ele admitiu que tava errado. Mais ou menos, né, o Derek, ele falando as coisas, contradizendo, né, vocês sabem como é que o Derek é complicado, né? Mas, enfim, já que ele mesmo falou e ele mesmo se refutou, o feedback não é feito aí de um trecho de contenção, viu? Pode ficar tranquilo. Ainda bem. É isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual o próximo vídeo que eu posso trazer aqui pra minha série aqui do Mundos Alienígenas. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho